A Terra Prometida, na verdade, é o maior desafio, porque é uma história que não é tão conhecida do grande público, mas que tem grandes elementos, assim como em Dez Mandamentos. Nós temos cinco cidades cenográficas, num total de 7 mil metros quadrados, são 43 cenários, um elenco de mais de 80 atores, são mais de 7 mil peças de figurino. Tudo está sendo feito com um nível altíssimo de cuidado, de produção, de investimento. É realmente uma grandiosa produção. É uma história que não é real, mas ela tem que passar uma certa realidade. Então a gente usa muitos efeitos especiais para poder contar essa história. Porque naquela época as pessoas falavam com Deus, então o céu abre, a muralha cai, o mar abre. Tudo isso só é possível graças à tecnologia de primeiro mundo e aos efeitos especiais. Promete muitas emoções, uma história de amor, tem muita aventura, muita ação. E é uma novela onde tem muito movimento, a trama vai acontecendo muito rápida, assim, sabe? Quem já assiste Os Dez Mandamentos vai gostar ainda mais de Terra Prometida. E quem ainda não assistiu, vem assistir Terra Prometida, que é uma novela que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho